Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar Já choramos muito, muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custo inventar uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor, só nos resta aprender Abre as janelas do meu peito Já choramos muito, muitos se perderam no caminho Já choramos muito, muitos se perderam no caminho A nova canção que venha trazer sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor, só nos resta aprender Que venha nos trazer sol de primavera VEJA A mágica des misses Na ser normal foi como ab百ado Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Dê-te outra vez Beba Beba Pois a água viva ainda está na fonte Dê-te outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Oh, dente Levante sua mão sedenta E recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Uma voz que dança Uma voz que gira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas Que se vive a vida Tente outra vez